Salmo 3 Oração forte e poderosa para quitar dívidas, prosperar e abrir as portas da abundância. A palavra de Deus nos revela que não há na terra nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvo. Deus é nossa fortaleza e tudo o que pedimos a Ele com fé nos é dado com amor. Somos filhos de um grande Rei e através das orações demonstramos o merecimento da prosperidade e da abundância em nossa vida. E através das orações demonstramos como filho desse grandioso Pai o merecimento da prosperidade e a abundância em nossa vida. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação vem do Senhor.